Já cliparam já, as caras devem ter clipado já Nessa daqui, Oshinok, é assim gente, como é que funciona essa dungeon de punica aqui A do Albion, Oreja Preveza O primeiro boss que a gente vai enfrentar é um Bayaku Mutante Ele, bom, eu falo que é um Bayaku né, eu não sei se o bicho é um Bayaku Pode ser que seja um sapo, sei lá que porra que é aquela, enfim A gente só bate nele, não tem um item específico que você leva pra ficar dando a mais nele Se você quiser levar um espantalho pra você grudar ele na parede e dar burst de dano, você pode Se você quiser levar Dark Bomb pra colocar um dano maior nele, você pode Se você quiser levar uma Fire Bomb pra tirar o stun de um dos pilar quando você bater neles e você for stunado, você pode Fica a seu critério, mas não é obrigatório A mecânica dele é simples, a gente vai só bater nele e dar counter nele quando for possível Só que tem um momento que quando ele começa a rodar o... Ele tem tipo um tridente na mão né, tipo uma Spear Que de vez em quando ele segura na mão e ele dá um grito Quando ele der um grito demorado, quer dizer que ele vai pegar e ele vai começar a rodopiar esse bastão na mão dele E se ele acertar alguém, se você ficar recebendo uma cadência de hit por muito tempo Ele vai acumular um poder nesse bastão e ele vai bater no chão, ele vai matar todo mundo que tá ali Então o que a gente faz? Quando ele for fazer isso, a gente sai da safe área dele e vai pra onde tá o fogo no chão A segunda mecânica dele é ele dar um grito e fica pegando fogo no cenário inteiro e a gente tem que lutar ao redor dele E depois não tem mais nada, é só você esquipar o ataque dele e bater nele, não tem segredo nenhum A mecânica mais chatinha mesmo é ali no Albion, sabe? Caso você pegue e quebre algum dos pilares depois que ele fizer o primeiro redemoinho ali com o bastão dele Você vai levar um stun E aí alguma pessoa tem que ir em você e bater em você pra tirar o stun que você tomou Só que depois essa pessoa que removeu de você, alguém tem que tirar dela E aí vida que segue é só continuar a luta normalmente Aí vocês vão fazer isso e repetir a ação até matar ele Não tem segredo Uma coisa que pode salvar também é o time stop potion Caso você ver algum amigo seu levando muita porrada no redemoinho dele Vocês podem utilizar o time stop pra você ficar invencível que é esse item aqui Cadê? É esse daqui ó, tá vendo? Vocês podem usar isso aqui E aí vocês ficam parado lá dentro e não toma dano Powerpasta tem limite de tempo? Não, você pode pegar e usar Isso, na hora que o cara, vocês vê ele girando, só vaza É, na verdade deu uma spear nem nada É um machado que ele usa Esse deu bloco É só vocês prestarem atenção No olho dele, tá ligado? E as animações dele Primeiro gritinho dele Ele vai dar um gritinho Usar alguns ataques Aí depois o segundo grito dele é o grito da mecânica Tá vendo? Ele faz tipo um redemoinho desse constante Ó, o... Cuidado com o pilar ali, tá vendo? Pilar atrás dele lá, ó Quase quebrou Se a gente ficar muito tempo fora dessa área aí Alguém tira de mim aqui Tirei o arzinho que eu vou ficar stunado Talvez Não fiquei, menos mal Ó lá, ele deu um grito Vai bater Depois que ele bater essas vezes aqui Ele vai dar outro grito e vai fazer o rolê Agora é hora de preparar, tá vendo? Ó lá, deu grito, sai de dentro Volta e continua batendo nele, só isso Vai Boa Ó Ó, ele fez o gritinho de novo Vai bater Mais um Agora é o grito da rodadinha de novo, ó lá, ó Ah, ele fez a outra, ele fez a pizza Bom, tem essa outra mecânica que ele faz aqui, viu gente Quando ele tá perto de morrer Ele inverte Em vez dele fazer o redemoinho Ele faz essa versão de pizza que vocês só esquivam É É Nos pilar tá atrás Ele já acabou Tá em cobalt na cabeça dele Sem vergonha onde ele ficou Vai tá batendo Ele tá batendo, não bate nele Ele deu um grito Vai fazer a mecânica dos 4 hits Matamos Tranquilinho, easy piece essa parte aqui É Essa parte aqui, gente É o seguinte, ó Vocês tão vendo que um fica 11 horas Um fica 1 hora Outro fica 5 horas E outro fica 7 horas aqui Né, você olhando de Meio dia, 6, 9 e 3 Então, o que que vai acontecer aqui? Quando a gente chegar Em 11 barras de HP no Albion Ele vai pro meio Ele vai ficar aqui no meio E aonde vocês tão vendo essa engrenagem aqui Vai ser basicamente a nuca dele Ele vai botar na nuca dele Uma marcação de estrela De 4, 6 ou 8 pontas O que que vocês faz? Vai ter vários círculos em volta dele E aí é só vocês identificar Qual que é o círculo que tem A estrela de ponta que ele colocou Se é uma estrela de 4 pontas Você vai pro círculo que tem 4 pontas Se é uma estrela de 8 pontas Você vai na que tem 8 pontas É... Ele tem uma outra mecânica Que é o seguinte O Albion quando ele entra em modo de Empowerment Que é o modo de Stagger que a gente fala Fica uma barra amarela embaixo dele Então, quando tiver essa barra amarela embaixo dele Vocês tem que utilizar a bomba de Warwind Pra quebrar ele Pra não deixar ele bufar Porque se você deixar ele ficar Bufado Conforme ele vai batendo Ele começa a aumentar o ataque power dele E isso que dá um problema pra você Tá? Então O que vocês vão usar é só a bomba de Warwind Se vocês quiserem levar um espantalho também Mais uma vez, igual eu falei Pra botar na extremidade do mapa E burstar a dano dele Vocês podem É... E... Vamos lá Ele tem algumas outras mecânicas de RNG Que por exemplo É... Jogo da memória Ele vai pro meio do mapa Mas isso é bem tranquilo, tá? É só todo mundo ir pro meio do mapa Decorar onde que ele vai passar a unha dele Você vai pra área que é safe Não vai tomar dano E ele tem uma outra mecânica Que é a mecânica das Orbs Quando ele for pro céu E várias Orbs vermelhas começarem a spawnar no mapa Você tem que desviar dessas Orbs Pra você não tomar stun Aí é uma mecânica de wipe também Que você tem que entrar numa... Uma safe area que ele vai colocar E essa safe area vai evitar Que você tome um dano de explosão dele E mate todo mundo da PT Essa mecânica não dá pra fazer Com menos de uma pessoa Morreu alguém E ele fez isso Reseta a PT Reseta a dungeon Na parte dele Porque não tem como... Não tem como passar É wipe na certa Aí deu pra quebrar Nice Nossa, saiu Morri Nossa, cara Tomei tudo Foi de canudinho que o bagulho veio Eu morri Eu morri Continua calibrado É que ele vai transformar Formou É que eu morri Eu morri Aí, ó Tá vendo? Ele cria esse bagulho aqui, ó Elemental Boost Se a gente não quebrar ele Ui Ui Ah, aqui é o jogo da memória Pra vocês poderem ver Tá vendo? Baixo, meio, baixo Caraca, ruim Quase não perde HP mais Um perco Um perco, hein? Olha ali a lapada que dá, velho Tá doido? Um perco, hein? Olha ali a lapada que dá, velho Tá doido? Se ele flutuar Se ele flutuar Aí, fodeu Não, vai não Pronto Beleza Só ir pra cada um pra sua posição Ó Ó Seis estrelas Vou na de seis estrelas Tá vendo? Coisa não ficou agora É oito estrelas Aí eu venho na onde tem oito estrelas, tá vendo? E agora Que é o de quatro estrelas E agora É só matar ele, tá vendo? Só que ele tá com o elemental boost Ele tá agressivo Agora Não tem mais mecânica Agora é só Desviar Ui Matar ele Mas é... O problema é que Seis stack aqui O bicho dá uma dumpa Caralho, tá ligado? Eu usei o ultimate Daí eu não tomei stun Só que no outro Eu nem pensei em usar Esse foi o problema E aí, Shadow? Alguem... Qual fica em alguém Vai pro mecânico não Ô Felipe Ele bota aleatoriamente Aquela marcação no chão Lá, tá ligado? Pode ir, Cavins? Pode Eu tava equipando runas de Empowerment Ele bota no chão aleatório, tá ligado? Aí você tem que esquivar Mais de todas as orbs ali E aí E aí E aí E aí E aí E aí Da chuva Aquilo ali é aleatório É chato mesmo Que savado E aí E aí E aí E aí E aí raio 4 barras não endurei, dá um empowerment chain ai eu não to na frente caraca ai caraca caraca de memoria se tiver time stop, qualquer coisa você usa carlinhos cima, meio, baixo eu fui muito apressado ainda falei pra você usar ainda vei que eu não dirijo o modo caraca não tem nem como bota, bota, bota aqui o tomato o modo branco o modo burst 6 8 agora é de 4 4 4 4 quatro 4 4 4 4 4 4 1 3 Ele tava... Tá perdido. Essa esquerda é só uma arboriga. É só um fist. Aí. O outro. Caralho, onde que ele foi? Tá porra. É louca, velho. Aquela... Morreu. Aí. Perfeito. GG. Tranquilo essa aqui também, né? É complicado, não. Tá um pouquinho mais difícil por causa do level do Kavim. Se tivesse 1340 todo mundo aqui, gente, vocês fazem facinho. Não é um bicho de sete de cabeça, não. A gente não estaria falhando na primeira clínica da chuva. Você não tem bloqueio, tá ligado? Porque quando você faz abaixo do item level, você tem um bloqueio de dano. Aí é difícil você ficar acertando ele, né? Mas é isso. Exatamente.